Lançado hoje no Rio de Janeiro, o Passaporte Verde, um instrumento para orientar os turistas a contribuir na conservação do meio ambiente. O Passaporte Verde é um livreto com informações para orientar o turista sobre a conservação do meio ambiente. Foi lançado hoje no Rio, no Monumento ao Cristo Redentor. O Passaporte Verde faz parte de uma campanha mundial pelo turismo sustentável, uma parceria entre os Ministérios do Meio Ambiente e do Turismo e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O Passaporte orienta as pessoas a fazerem escolhas sustentáveis ao viajar e conhecer lugares e culturas. Vão ser 100 mil exemplares disponíveis nos aeroportos, hotéis, restaurantes e pontos turísticos, além de estandes da Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio mais 20.